Esta é uma das ruas residenciais do bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Tudo estava tranquilo, com a movimentação típica do horário. Pessoas caminham, veículos passam e tudo segue numa aparente normalidade. Até que, de repente, por volta das 6h51, dois homens saem deste carro branco e andam calmamente pela calçada, em direção a uma caminhonete estacionada. Os suspeitos cercam o veículo. Um deles abre a porta do automóvel e retira o motorista do volante. O carro branco, que trouxe os criminosos, passa. Enquanto isso, a dupla continua o roubo. A vítima é rendida e deixa a caminhonete com as mãos levantadas. O homem vai para o outro lado da rua. Os suspeitos entram no carro, dão ré e fogem. Note que, um pouco antes da fuga, o carro branco utilizado pelos assaltantes passa e vai embora na frente. O assalto foi registrado por câmeras de segurança do bairro. Segundo os moradores, a vítima é um mecânico industrial de 50 anos de idade. Tudo o que você acabou de assistir aconteceu aqui nesta área. A vítima não quis gravar a entrevista, mas nós conversamos com familiares do mecânico industrial. Eles contaram que o mecânico mora aqui nesta região e parou para resolver uma questão pessoal. Ele tinha acabado de estacionar quando foi rendido pelos dois assaltantes. Um cunhado do mecânico disse que outras câmeras registraram que a vítima foi seguida até este trecho. O carro roubado pelos criminosos pertencia à empresa onde a vítima trabalha. Moradores do local onde o crime foi registrado disseram que o trecho onde tudo aconteceu tem várias rotas de fuga. Por essas vias, é possível ter acesso a Soteco, Ibs e Divino Espírito Santo. Após o roubo, o carro levado da vítima e o veículo branco que trouxe os suspeitos fugiram em direção a um ponto do bairro conhecido como Morro do Soteco. A polícia militar foi acionada e tomou conhecimento do fato. A polícia civil informou que o caso foi registrado em sede policial, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A caminhonete roubada ainda não foi recuperada. Os bandidos levaram o carro, os documentos e o celular da vítima. Na manhã desta quinta-feira, nós entramos em contato com o dono da empresa em que a vítima trabalha. Ele preferiu não gravar entrevista e afirmou que o funcionário está abalado.